Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. E nos últimos dias tenho recebido inúmeras mensagens desse clipe aqui, desse material, de pessoas afirmando que o jogador Ninext Cabelinho de Vovó seria, na verdade, um cheater, um trapaceiro. Estaria usando programas de terceiros para se beneficiar. O multicampeão e recordista mundial Ninext, um cheaterzinho. Será? Nesse vídeo nós vamos fazer duas coisas. A primeira é ensinar vocês a analisarem um clipe com suspeita de cheater. E o segundo é o tão esperado e problemático e controverso e polêmico, veredito. E aí, Ninext cheita ou não? É um vídeo que está rolando no WhatsApp, ele é feito no celular, o que dificulta ainda mais você observar a imagem inteira. Então eu peguei aqui, é um vídeo do Zigueira, na verdade, falando que o nome é O Delivery de Bala FT na Ninext. Tá? Se você quiser acompanhar lá. A partir do minuto 11 e 25. A jogada é essa aqui, ó. Vou dar play e vou ficar calado, ó. É isso. É isso. São 20 segundos de vídeo. Eu coloquei o vídeo aqui do Zigueira no YouTube. E basicamente tem um Vant ticando. O Nine marca uma localidade, né? Eles vão aqui pra cima, ó. Eles vão aqui pra cima no minimapa. Né? Se você tocar mais o vídeo, vocês vão ver que eles vão aqui pra cima. E o mapa não mostra nada, né? O Vant tá passando, na verdade, já terminou de passar. E o Ninext deu a cal pro Zigueira. Vamos ali que tem dois caras de Ghost. Sendo que o Vant não pegou nada. Isso prova, então, que Ninext, o recordista, o inabalável, o maravilhoso, é, na verdade, um trapaceiro. 100% de certeza. Não é verdade? É o que a galera da internet tá pensando. Então vamos, antes de qualquer coisa, aprender a analisar um clipe, aprender a analisar uma jogada e aprender a pensar como um jogador profissional, tá bom? Primeiro, essa jogada, do jeito que ela é tirada, do jeito que ela foi apresentada, é, sim, suspeita. Mas, cara, é a mesma coisa de você pegar um discurso de uma pessoa, clipar uma parte e tirar de contexto, tá bom? Então isso aqui tá completamente fora de contexto. Nós temos que procurar o que aconteceu antes, durante, às vezes até depois da jogada, tá? O que que acontece pro jogador chegar nessa conclusão. E a gente tem aqui, no minuto 11, 27 segundos antes de acontecer essa jogada, um outro UAV. Um outro UAV está passando, né? Vou diminuir um pouquinho o volume. E vocês veem claramente que o Nine Next está de mapa aberto, marcando localidades. Inclusive, o ping deles aqui, ó. Olha que gostosinho. Opa, opa. Opa, opa, ó. Opa, opa. Saca só. O Zigueira tá retinho aqui na represa. E tem os caras lá na casinha, exatamente onde tem a compra. O Nine Next vai pingar no mapa, ó. Ó, ó, ó. Ping. Pingou no mapa. O ping dele tá aqui em cima, ó. Aqui o ping, ó. Aqui o ping. Então, no UAV, no Vant anterior, o Nine Next olhou o mapa e ele pingou aquela localidade. Tinham dois caras lá, assim como tá mostrando no minimapa. E aí, 20 segundos depois, depois deles pegarem o jipe, ele falou, tem dois caras aqui de Ghost. Por quê? Mostrou no UAV anterior, não mostrou nesse UAV. Os caras estão do lado de uma loja. Logo, eles pediram uma caixa e ficaram invisíveis ao UAV. Ahá! Duzentos de QI. Queridos, nós precisamos entender que a mente do jogador profissional não funciona como a mente do jogador casual. Esses caras, eles conseguem pensar no jogo muito mais rápido e com muito mais precisão do que nós, jogadores, que não nos dedicamos tantas horas, que não temos esse arranjo cerebral específico pra um jogo de tiro. Eles tomam decisões mais rápido, eles avaliam situações mais rápido. Eles têm uma memória muito mais vantajosa. Quantos de nós, 20 segundos depois, quando estourasse o segundo Vant, não ia lembrar que tinha cara ali? Nós não íamos lembrar. E foi justamente aí que o clipe foi feito. Por uma pessoa que não acreditou, que não lembrava, que não estava prestando atenção como o jogador Nine Next estava. O nosso canal tem pelo menos 4 análises do Nine Next, tá? Por diversas vezes, eu parei, voltei e reassisti várias jogadas do Nine, porque eu tive dificuldade de entender o que o jogador estava pensando e o que o jogador estava fazendo. Entendeu? E depois eu enxerguei o que ele estava querendo fazer. Então a nossa mente, às vezes, ela não acompanha. Já é difícil saber o que um jogador pensa. É mais difícil de saber o que um jogador do nível do Nine pensa. Então antes de vocês cliparem coisas absurdas, antes de vocês acusarem um jogador que faz um trabalho tão espetacular, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma base, façam este tipo de análise. É para isso que eu estou ensinando a vocês, tá? Volte um pouco no vídeo, acompanhe a jogada inteira, veja quais tipos de informação o jogador tem acesso. Sejam mais críticos, tá? Porque não é a primeira vez, eu recebo clipes como esses o tempo inteiro. Do Nine, do Tony Boy, do Stolen, do Skipim, os caras ficam o tempo inteiro. Tudo bem que existe muito cheat no jogo, tudo bem que existe muito streamer, principalmente da gringa, sendo banido por conta de cheat no jogo. Agora, sair acusando aqui os nossos talentos sem qualquer fundamento, eu acho bobagem. Então primeiro, tenham base, saibam o que vocês estão fazendo, façam esse tipo de análise, tentem entender o que o jogador, um passado profissional, com habilidade mecânica absurda, estava fazendo para chegar naquela conclusão, ao invés de sair apontando dedos, tá? Então, jogada absolutamente normal, não tenho absolutamente nada a falar do Nine Next. Como eu falei com vocês, são pelo menos quatro vídeos em que eu, às vezes, tive bastante dúvida. Falei assim, caramba, velho, que jogada foi essa? Peraí, 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 peraí. Cara, não... Peraí, isso aqui tá errado. Não, 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 não. E aí voltava a reassistir até entender que, putz, velho, o cara, em uma fração de segundos, tomou uma decisão que eu demorei minutos pra cogitar reassistindo o vídeo. Então entendam isso, entendam isso. Esses caras são fora de série. Espero que vocês tenham gostado. Não sou a polícia da internet, não quero ficar fazendo análise de clipe de cheat, mas é que esse aqui tava demais. Esse aqui tava demais, galera fica mandando, galera fica especulando. Então pra acabar de uma vez por todas com essa especulação, tá aqui a análise do clipe junto com vocês. É uma conclusão relativamente simples, mas que a galera, pegando aquela imagem, pegando aquele trechinho e tirando de contexto, tava aí fazendo muito desserviço, né, ao trabalho do Ninex9. Um grande beijo pra você. Beijo pro Naga também, manager do Nine. São duas pessoas sensacionais, já trabalhei com eles várias vezes. Tamo junto. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho